Levanta a mão quem nunca contou Pra alguém na vida uma mentira Disse pra mãe aqui na missa eu tô Mas tô aí na praia com as amigas Eu tô na missa Eu disse pra mãe mas é mentira Eu tô aí na praia com as amigas Se a mãe do sorrida eu vou avisa Vai doer tanto Tem alguma fuxiqueira que levanta a mão aí Se a mãe descobriu meu longo vai arder Deixe seu like e se inscreva Compartilhe essa paródia Então discrame que eu ia pra missa e vim pra praia Chamei as amigas ou não as recalcadas Vou recalquei não, não convidei não Se a mãe descobri leva uma pisa de cintura Eu tô na missa Eu disse pra mãe mas é mentira Eu tô aí na praia com as amigas Se a mãe descobri leva uma pisa Vai doer tanto Tem alguma fuxiqueira que levanta a mão aí Iê, 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 iê na missa, só que não.